Joga mais com dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha vaiz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Comprando o que era Jovem Davi vs Apolo Por que você quer ir desse lado? É o seu lado bonito? É o meu lado da sorte Pode crer, é o seu lado da sorte Vem pra papo ver que começa Representem filhos Apolo começa jogue a mão pra cima Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 Você só vive a superstição Então olha aqui tá vindo, mano Cê sabe que cê nunca faz o versado Na verdade não adianta achar que babá fica bonito Sai com o desfigurado seu rosto Isso que é imposto, isso que pra mim é proposto Toda vez que você rima pra mim, mano Todas suas palavras só dá desgosto Sério, meu mano, você só tenta, mas nunca é insano Por isso só tô te amassando As vidas é assim, fazer o que se eu tô te batendo Cê tá apanhando e sempre vai ser assim Cê sabe que, mano, cê é ruim Não adianta se apelar pra suas clichês Achando que ganha de mim Vem aí, tá vindo Segura o B.A. 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 Não importa se é o meu lado da morte Cê sabe que eu rimo aqui na batida Se nessa batalha é aqui eu morrer Eu encontro irmãos do outro lado da vida Sabe como é que eu faço, mano, fazendo Sabe nessa vida agora Sabe que eu vou chegando, vou desenvolvendo Sabe que agora aqui você é só da pala Minha cara desfigurada Sou Deadpool, mas tu com uma bala, pô Sabe, né mano, que eu chego agora Sabe que eu mando bem Eu falei que eu sou Deadpool Minha vida é um filme, minha filha é a trilha sonora do M.A. E porra, olha como você faz Né, meu mano, sabe que é capaz Porque agora você fica por trás Ah, falou, você não é só gás Tá ligado que eu não cago paz Por isso eu vou dizer que você faz pro Então para mano, tá ligado que tá feio Por isso sabe, né mano, que eu vou chegando agora Aqui não anseio Ah, você falou que eu não te orgulho Mas agora que você cai Eu sou do lado obscuro da força E você não é meu pai Vamos lá Barulho para as rimas de Apolo Davi 1 a 0 Davi terminou com peça E o Diaguinho Sentou e gostou Sentou e gostou Diaguinho Sentou e gostou Ah Diaguinho Sentou e gostou Sentou e gostou Sentou e gostou Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Não importa se é lado da vida ou da morte Porque você sabe que eu faço improvisado São duas coisas diferentes São amor e ódio que sempre andam lado a lado Pô, sabe que eu quero a visão Como que eu faço e você não passa Sabe da vida que te amassa Vou acabando com essa rima palhaça E te arregaça Olha como é que eu faço Você não consegue Apolo Sabe que eu te degolo Não fica na minha frente Eu te devoro Pô, falei até de Que é de puta Sabe na mão do que agora eu vou dizer Eu falei de dead Pô, corta seu braço e corta sua mão Agora vai nascer uma mãozinha de bebê Pô, pô Sabe na mão do que eu vou chegando Então, fazendo uma improvisação Tá ligado que eu vou chegando Vou matando agora aqui Esse vacilão Pode nascer a mãozinha de bebê Só que cê sabe agora Então tá escuro É porque meu corpo é de criança Mas o meu cérebro é muito mais maduro Ai Chegou bolado Falou um montão Apolo Pode ir pra Na moral Vem todo mundo Na moral Na moral Vem 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 Eu trombos irmão do outro lado da vida Cê acha que cê cumpriu seu papel Rimando mal desse jeito Se cê sai do sabota Te chupa do céu Fim Cê acha que cê faz o improviso Sabe que agora cê é de telecine Cê é o Deadpool Eu sou bem mais liso na regeneração Wolverine, tio Cê sabe que você é muito ruim Por isso mesmo que agora eu vejo medo Tô no semblante Na verdade com a sua cara Até já tá ligado Que agora eu na batalha Eu vou ver o iniciante Pela sua cara Tá ligado mano Que dá suas irmã Eu não sou fã Maturidade Cê é coisa que tem isso Postando indireta Pros outro no Instagram Aê menor Sem maldade Cê precisa aprender Se não nas rimas Cê sabe que a Paula Vai chegar a te surpreender Você fala que ódio Não é meu mano Sem maldade Esse aqui é o caminho Qual é seu ódio Não consegui abrir O todinho lá no canudinho Quem quer terceiro round Faz barulho Terceiro round Vem com nós Eu sei Eu sei Quem vai jogar a mão pra cima Vou jogar aviãozinho De tsunami Vai 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 Pode ir pra mano Você veio fazendo flow Falando que eu sou até iniciante Com esse speed flowzinho manjado Esse é o apó O início cante Pô Hoje você perde mano Agora cê cai Cê quer imitar o cante Só porque eu falei que você não é meu pai Eu não sou seu pai Mano Sem maldade essas rimas que ele manda é sempre feia Eu que to imitando o cante Qual cante? Aquele que te pediu de ganhar umas 20 aldeia Sem maldade Não mano Agora irrita Lembra que ele falou de super herói Esse aqui é o super meio O cante é kryptonita Pode ir pra Sabe né mano O que eu vou falar Isso cê tá imitando o cante O pai do Tavim Que te cortou na edição Capistar Pô Cê quer passar? Mano sabe que agora você perde? Cê quer se dar referência? Mas na verdade Não é que não procede O importante mesmo Que se eu perder Eu vou manter sem sair Manda bem Ele me tirou Dedição Trapistar Que coincidência Tirou cê também Ei Cê não lembra meu mano Sabe que agora você é escroto O foda mesmo É que você não foca em você Cê só foca mesmo E desmerece só os outros Mano Ele tirou eu também Só que agora Rimu nessa base Sabe que eu vou chegando Que a ferida aqui Eu causo não curar nem cugase Ele tirou eu também Nessa edição mano Que aqui eu sou kamikaze Ele também tirou Vou Ah não Cê não passou de fase Eu não passei de fase No instrumental Pro cantil Eu perdi na semi Se não tinha te dado Um pau na final Aê Cê quer zoar o quê? Cê moda de mano Cê não cumpre seu papel O dia é o dia De ganhar e de perder Cê manda eu passei E você foi danar Pro reféu Legal na moral Mas você é que Se tô trapstar E não foi pro canto Que cê perdeu Foi pra mim que cê perdeu E agora vai repetir Mas aí Cê sabe né mano Que eu chego agora na pista Se eu chegasse na final Que nem no jornal Quase não é conquistar a conquista Quase não é conquistar a conquista Cê perdeu Hoje não tá ganhando Cê ganhou de mim Parabéns Vingança é um prato Que se come congelando Cê não tá ligado Sem maldade Esse que é o diesel Você fala muita merda Mas hoje é do Yemi Yeli Que pará no freezer Fala tu Dioguinho Família Quem acha que o Apolo Foi superior nesse terceiro Rode o barulho E o mão pra cima Tavi Apolo Tavi Quer mão Uma mão apenas Para quem acha Que o Apolo Foi superior Rapidão Uma mão pra cima Pra Apolo Beleza Pode abaixar Uma mão Para Tavim Tavim na próxima fase Barulho pro Apolo Aí rapaziada Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas Eu nem cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais colden Nessa Sprite Tudo roxo Observe a noite B mundo Moro pra tivetcy Música Obrigado.